Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, Star Wars Outlaws, que eu dei o meu jeitinho de conseguir arranjar em antecipado. Não foi com a Ubisoft, foi naquela malandragem carioca. A gente vai estar rodando aqui pela primeira vez com o Ryzen 7900X e a 7900XTX com 32GB de memória. Peço que você se inscreva no canal e é claro, não deixe de participar do nosso sorteio. Cara, falta uma semaninha dia 1º de setembro, beleza? Link na descrição, sem mais delongas. Vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Vamos lá pessoal, vamos torcer para que seja um bom jogo e não mais uma decepção da Ubisoft, hein? O jogo está rodando com tudo no máximo, geração de quadros. Com FSR. Então, finalmente, Zerigbesh está aqui. Todos vocês representam algumas das mais poderosas organizações criminosas da Galáxia. Pikes. Crimson Dawn. Huts. Certo. Ficou. É uma época de futebol. Para o mundo doente. O Império's pequeno Death Star é fechado para os pedidos, e a lei é distraído por uma rebelião que não descerá. É uma oportunidade de fazer milhões. Porra, olha o espião, boneco do Metal Gear. Você sabe, meu irmão foi o heir da família. Ele agora foi embora. Você me lembra de ele? Ele sempre veio primeiro. Mesmo no domingo. Se ele terminou o seu alimento, ele só vai pegar a minha mesa. Tudo que eu posso fazer é assistir ele a comer e ir hungry. O que é o ponto disso? Se Zarek Besh quer partners, esqueça. Foi feito, não funciona. Partners? Você não estava ouvindo? Estou comendo. É hora de comer. Achei as expressões faciais meio... Sei lá, parece meio ultrapassada, né? Estou comendo. 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 Está passeando. Vamos lá galera, começou o jogo Tá com tudo no máximo Geração de quadros e a princípio Tá liso aqui, né Vamos lá Não tão liso, né 60 quadros Bom, mas tá com a geração de quadros, né Tem um mouse ali no meio da tela também Deixa eu tentar tirar ele aqui Beleza Vamos lá, onde tá o dinheiro, Kai A gente tinha um acordo Fazer a polícia desistir do caso não foi barato Até agora eu não recebi minha parte Falei com todos os receptores Dos distritos trabalhadores E eles disseram que você não tem nada Além de dívidas no seu nome Bom, chegou a hora de pagar Se você não quiser as coisas Fiquem feias, né Você tem 3 dias Vamos lá Vamos lá O jogo não tá com um ray tracing Da NVIDIA, né Mas ele tem um ray tracing lá Que eu ativei No menu Tá bonito, né E eu não fiz Só peguei aqui Botei tudo no Ultra Né Em 4K Ultra Qualidade Eu acabei de jogar o Fallen Order E achei maneiríssimo Mas isso é Ah, minha data spike É, a personagem tá bonita também não Que tá feia pra caralho O ambiente tá bonito, né Tá bem feito O cabelo do personagem Tá meio zoado, né Se você botar pra frente Mais forte Ela anda mais rápido Bonita, hein, cara Aqui, isso daqui É exatamente o que eu falei No jogo do macaco, ó Se você colocar aqui Ela anda Se você colocar mais Um pouco pra frente Ela anda mais rápido Se você colocar mais pra frente Ela anda mais rápido Né Isso aqui falta No jogo do macacong, né Tá bonito, cara O ambiente Pra cacete Prestem atenção aqui Nos detalhes Tá muito bonito Detalhado e tal Mas Depois a gente vai dar Prestar mais atenção E tal Nas texturas E tal Lembrando que eu não quero Jogar muito aqui Não Eu só quero Só dar uma olhada Como é que vai estar A gente já viu Ele é um personagem Nibugado, né Ó, de novo Aqui bugando Tudo bem O jogo ainda não saiu Nibugado, né Certo, meu Nibugado, né É uma parada que, tipo assim, os diálogos não parecem ter sido gravados com interpretação, não, cara. Vamos lá, aqui a gente mostra o objetivo. É meio que ocupado. Só me diga. Eu tenho uma aberta na minha equipe de escravação. Às vezes a droid fica estúpida, e eu poderia usar uma boa escravação. É um trabalho difícil, mas é honesto. Desculpa, eu tenho planos. Sim, você sempre tem planos, K. Não sei o que que... É, esse botão aqui pula. Esse aqui é por cima, né? Oh, todos os mercantes estão fora para a Canto Cup. Segura o L1 para ver todas as ações possíveis do Nix. Proteger a Kai. Caralho, Darth Vader. Eu encontrei dois convertores perfeitos no alí, atrás da Canto Cup. Tem uns NPCs que são bem zoados, né? Sim, bem, eles me derramando. Eu derramo o meu crédito. Eu tenho que pegar ele. Sim, eu tenho que pegar ele. Vamos lá, vamos lá. Sim. Nós temos tantos jogadores que estão procurando hoje. Devemos. Essa é a tarde. Boa noite? Você não está chegando, K. O clube já tem tantos ratos. Realmente engraçado. Tipo assim, pra o que a gente viu da Ubisoft nos últimos anos, pô, é uma evolução e tanto, né, cara? Eu acho, pelo menos. Tá bonito, cara. Claro, ainda não vi também a parte de tiro, como é que tá. Não deve tá lá essas coisas, né, mas... O jogo tem aquele mapa terrível ali em cima, né, que porra, eu pretendo desligar. Caso eu vá jogar. Uma das melhores coisas que tem no jogo do macaco, que não tem mapa. E também à noite, tudo parece ficar mais legal, né, vamos ver como é que fica de manhã. As vezes o jogo parece que dá uma... Dá umas quedas. Príben. O que é isso? 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 Não é isso? Eu só preciso que meu data spike fixe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque a Forge Identicardos é a única forma que eu vou sair desse planeta. Eu estou terminando com Canto. O que é isso? O que é isso? Boa. A única opções que eu tenho aqui são... Sext-Kin, ou... O que é isso? O que é isso? Pelo menos alguém como eu tem um shot de um score decente. Talvez até veja os mundos da Core. Preven, você me ajudou uma última vez e nunca falamos de novo. O que é isso? 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 Vamos apagar alguns créditos. A gente aqui pegando os créditos pra dar picada. Tipo assim, o ambiente do jogo tá bem vivo, né? Hum, esse pulo tá meio foda, meio alto, né? Hum, esse pulo tá meio foda, meio alto, né? Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. You look like you have credit to spend. You're lucky the kids didn't catch him in the district. E aí o cara princípio é que eu achei bacana Eu vou botar no loading que tem aqui De quem eu consegui o jogo Pra ver onde ele tá Se tem mais ações e tal Até porque eu não quero mostrar spoiler do jogo Nem nada aí que vai acabar com a Vai mostrar algo de como começa o jogo né Então aqui tá ok Só esse pulo que é zoado pra cacete O pulo do Fallen Order é bem mais legal Mas ela não é Jedi né Ela não empurra os outros também Igual fazia a nossa Sense Creed antiga Ela simplesmente não passa Como é que os jogos envoluem né É tudo bem Ela tipo deu a volta né Ela não encosta nas pessoas né Ela dá tipo uma voltinha Mas esse pulo tá horrível Bom vamos lá fazer o loading Pra ver onde é que o cara tá Então vamos lá pessoal Eu também troquei aqui o Escalonamento de ultra qualidade Pra equilibrado E ficou bem melhor Que tipo de coisa Como você conhece meu nome? Eu me lembro Eu me lembro de um talento novo O nome é Varric E eu tenho um trabalho verdadeiro para você Eu espero que um trabalho verdadeiro Quer dizer, um crédito verdadeiro Isso é para os huts Os picos estão mecançando no java's creature smuggling business stealing his buyers in the core worlds find out who they're selling to then take out their factory farm half up front or no dice you'll get paid when you deliver that works too those coordinates will take you to my contact don't keep her waiting it looks like you're going for a ride next parece um ser um ambiente muito grande né eu vou não vai ser que eu saio é tipo assim o gráfico ele é muito ele tem muitas coisas né mas é ok não tem nada esse pulo tá foda é é e aí e aí e aí e aí e aí É pra perceber, assim, agora, que é bem... É bem Ubisoft mesmo, parada. Não sei se eles deram uma caprichada melhor ali no início, né? E no equilibrado aqui, eu não sei quanto ele tá renderizando, né? Ah, ficou liso. Caraca, esse pulo tá foda. Vamos ver se ela corre, corre. Caraca, esse pulo tá foda. Ah tá... Ah tá... Ok... Ok... Ok, dá-se... Oh! Ah... 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 Cara, deixa eu fazer o seguinte aqui, o jogo está com tudo no máximo, só que no escalonamento a gente está no equilibrado, vamos botar na qualidade, o resto está tudo no ultra, 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 ultra... Não ultra cara... Ah See it back Ah Vamos ver como estão os tiros Ah Cara, olha Tipo assim, o que me parece desse jogo É que ele é um jogo Vamos tentar matar os tiros Vamos ver 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 Não é algo que eu diria que é injogável, mas eu sinceramente esperava mais né, sinceramente eu esperava mais, mas o bicho anda tudo sincronizado. Tipo, pelo que eu lembro assim, alguns jogos me parecem mais bonitos, né, eu não sei o que está acontecendo agora com essa nova geração, que eu tenho visto muitos ruídos né, pode ser por causa do frame gen, tudo bem, mas aqui no cabelo dela e tal, olha quanto ruído tem no cabelo, olha quanto ruído tem aqui, olha quanta... Não é cheira, não? É... Ali, ali para astea o meu brilho, né, não é? Lenão, vem lá! Vá em destino! Vá em destino! Vá em destino! Vamos ver como é que é Ué Ah, era pra eu matar esses aqui Puta merda Ah, eu salvei geral A melhor forma de salvar geral É... Então, tipo assim Resolução dinâmica aqui me parece que tá muito Forte, cara Pô, a gente tá jogando o jogo do macaco lá com tudo Tudo Super nítido E aqui, cara Não tá nítido Eluminação Ray Tracing, vamos ver Beleza, eliminação Ray Tracing Ligamos Vamos ver o que vai acontecer com o meu game Ficou lento Ó, isso daqui é tudo no máximo o jogo, hein, galera Isso aqui é tudo no máximo com o Ray Tracing É, eu tô... A aberração cromática, vamos tirar E a granulação Vamos ver Ainda tem o Ultra, né Desligar essa porra E aqui no vídeo Até o Chase Com geração de quadros Tá estranho Tá estranho Ah tá, esse daí não tem geração de quadros, né Tá, vamos limitar em 60 pra ver como é que vai ficar Sem geração de quadros Ou seja, 7900 XTX não faz 60 quadros Ah, é taxa de quadros alvo Ainda, porque eu tô achando muito estranho, cara 18 GB de RAM Tá, aqui já ficou um pouco melhor É, agora ficou um pouco menos A resolução ficou um pouco melhor Deixa eu ver se Me parece que é um jogo que tem muitos detalhes, né Um mundo muito vasto Mas, sei lá Os assets não são bonitos As texturas não são bonitas, ó Olha aqui o chão Ah, também pode ter ficado mais bonito Porque eu tirei a aberração cromática e o... Vamos botar de novo Galera, não era nem o objetivo Fazer esse pescismo aqui no vídeo, né Era mesmo só Testar o jogo Mas ele Tá me parecendo tão estranho É, não sei se mudou não, cara Cara, esse pulo tá uma foda Tipo, tu aperta o pulo Ela pula um segundo depois, quase Nem o que jogou Eu tava metendo pau, né No jogo Vou tentar atirar em alguma pessoa Que isso, cara Morri mais uma vez no game Cara, olha Sinceramente O jogo tá estranho Tá estranho Não me agradou, não Visualmente No início Pareceu bonito e tal Mas Depois eu achei que o jogo ficou Até achei exclusivo Vamos ver se melhorou Não aprendeu Não atraso Não atraso Não atraso E ele não tá não tá rodando bem né cara tipo assim essa aqui é a melhor placa da MD olha a textura disso aqui e E aí E aí E aí Sei lá, pessoal, não sei se eu configurei essa porra errada aqui, porque é a primeira vez que eu tô jogando isso aqui, mas visualmente, assim, me pareceu muito estranho. Vamos tirar os quadros aqui, né? Vai ficar lento pra caralho. E essa grama se mexendo, sei lá, me parece muito artificial também. Cara, não tá bom. Tipo assim, o fato de você tá rodando o jogo mal, já atrapalha bastante, né, cara? Pô, o jogo não tá rodando legal. Tá rodando mal. É, quer dizer, é feio. Não tá liso. Nem de serrilhamento nativo, vamos ver. Feio, cara. Meu Deus. Galera, Se você tem o Ubisoft, sei lá, aquele Ubplay, testa. Eu vou encerrar aqui e voltar pro jogo do macaco. Pra mim, decepcionou muito. Mostraram uma coisa bonita e tal e... O jogo não tá bonito. Não tá bonito. Olha os glitches aí no cabelo dela. Tipo assim, é tanto ruído que tá passando por dentro, ó. Tu consegue ver a textura através do... Tu consegue ver a água através do cabelo dela. Talvez eles pudessem ter pensado que isso seria uma coisa maneira, mas... Prefiro o cabelo preso na cabeça do boneco, igual é no Fallen Order. Ó, joguei Fallen Order e joguei o jogo do... Do macaco, cara. Os dois, graficamente... Do macaco nem se fala, né? Esse aqui tem algumas coisas mais bonitas que o Fallen Order, como por exemplo a... Vegetação e tal. Parece mais atual, mas tem tanto ruído que... A resolução é tão baixa aqui, ó. É isso aí, galera. Participando do nosso sorteio. É nóis, um grande abraço e até a próxima. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti